O que eu acho da Tati Quebra Barraco? Olha, eu não conheço a Tati pessoalmente, mas ninguém tem um nome desse por ser uma pessoa gentil, uma pessoa diplomata, uma princesa. Eu não conheço a Tati pessoalmente. Mas artisticamente, pra mim, significa nada. Um zero, completamente. Não tem o menor conteúdo artístico, não tem o menor conteúdo musical. As músicas da Tati, pra mim, elas têm a mesma utilidade que um cinzeiro numa motocicleta. Ou seja, nenhuma. O que eu acho da música da Tati Quebra Barraco? Bom, pra mim isso nem é música. E tudo é absolutamente ruim. Os arranjos são ruins, a batida é ruim, a gravação é ruim, as letras são ruins. A Tati, nem se pode dizer que canta, né? Porque na verdade o que ela fala, ela declama aquelas barbaridades que nem são engraçadas, você tá entendendo? Eu não tenho qualquer tipo de problema moralista com relação às letras. O problema é que o que a Tati fala é baixaria pura e simples, sem qualquer tipo de graça, sem qualquer tipo de intenção, que não seja chocar os mais moralistas. Enfim, artisticamente falando, pra mim, é um lixo total. E tem uma outra coisa também. Você chamar o que a Tati e outras pessoas lá no Rio de Janeiro fazem de funk, isso é absolutamente uma vergonha. Porque assim, funk não é isso. O que a Tati e os seus colegas lá fazem, na verdade, é o que a gente chama aqui de pancadão, que é uma coisa derivada do Miami Bass, de grupos como o Two Live Crew nos Estados Unidos. Então, de funk, isso não tem absolutamente nada. E tanto o que a Tati faz, como esse pessoal do CREO, essas mulheres frutas obesas que andam por aí, tudo o que elas fazem, na verdade, é um tipo de música da pior qualidade. Eu acho engraçado você falar que eu não sei o tempo que se leva pra gravar um disco, porque, primeiro, eu sei sim quanto tempo se leva pra gravar um disco. Segundo, isso não é desculpa pra fazer um trabalho ruim. Você tá entendendo? Quer dizer, eu sou um arquiteto, eu demoro sete anos pra construir uma ponte, e aí quando eu vou inaugurar a ponte, a ponte cai, mata todo mundo, e eu sou obrigado a pedir que as pessoas respeitem o trabalho que eu tive? Não, negativo. Isso não é desculpa. Não é desculpa você levar 15 dias, 20 meses, 40 anos pra fazer o tipo de som que você faz. Que é muito ruim. Isso não é desculpa. Essa coisa de ser ético ou antiético, o que, na verdade, eu não sou é corporativista. Caso você não saiba o que isso significa, eu não tenho o rabo preso com ninguém. Eu falo o que eu bem entendo. A coisa que a gente mais vê no meio artístico hoje, são as pessoas se elogiando umas às outras, com medo de falar o que realmente pensa. Fica aquele pensamento assim, Ah, eu vou elogiar o seu disco, porque aí quando eu lançar o meu, você vai elogiar também. Você tá entendendo? Eu não tenho esse tipo de postura. Eu falo o que eu bem entendo, e todo mundo que me conhece sabe disso. Então essa coisa de antiético, caso você não saiba, eu acho melhor você procurar no dicionário, porque assim, ser antiético é uma outra coisa. Falar o que se pensa também é uma outra coisa. Eu acho muito engraçado a Tati vir falar de respeito, fazendo o tipo de música que ela faz. E realmente, eu tenho respeito pelas pessoas, mas eu não sou obrigado a ter respeito pelo trabalho dessas pessoas, principalmente o seu trabalho, Tati, que é realmente uma vergonha, é muito ruim, e eu não vou fazer como todo mundo faz, que é aquela coisa de ficar elogiando e metendo o pau pelas costas. Eu sou um cara sincero, eu sou um cara franco, e eu falo o que eu bem entendo. E eu estou dizendo aqui exatamente o que você e os seus espectadores do Super Pop estão ouvindo, que a sua música é muito ruim. Olha só, Tati, eu fiquei sabendo que você virou evangélica, né? Então quem sabe agora, você destina o teu tempo a fazer umas coisas mais bacanas, tipo fazer trabalho voluntário nas creches, ajudar as pessoas, e larga esse negócio de música, que esse negócio aí não é pra você. Então, agora é minha vez. Primeiramente, se minha música é um lixo, eu acho que não interessa você.